Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao canal dia a dia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já desde já quero desejar um feliz Natal para todos os meus inscritos, para todos os meus espectadores, para você que está chegando agora, que o Senhor abençoe o seu Natal, que ele seja de grandes realizações, que o amor de Deus possa estar no seu coração, não somente nesta data festiva, nesta data que todos nós sabemos que devemos estar comemorando, mas que possa ser sempre a presença de Deus na sua vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve para nos ajudar. Vamos crescer juntos nesta meta de crescimento de 400 inscritos até o mês de janeiro, se Deus quiser. Então, obrigada a todos os meus inscritos que têm me surpreendido, porque eu estava na meta de 300 para este mês e aí superou, tem mais de 300. Então, eu estou bastante feliz, bastante alegre por esta bênção que Deus tem me dado, porque não é todo dia, né gente, que a gente consegue alcançar todas as nossas metas. Então, eu estou bastante feliz, bastante alegre, estou aqui na casa da minha irmã, depois eu vou mostrar para vocês, né, em vídeo, mas elas, elas gostam de aparecer, né, elas só aparecem porque elas gostam mesmo de aparecer, né, eu pergunto para elas se pode, elas não se importam e elas ficam muito satisfeitas, né, com o canal. É muito bom a gente ter o apoio da família, de saber que a nossa família nos apoia naquilo que nós fazemos, né, Então, é muito bom e eu estou bastante feliz por estar na minha cidade natal, Teófilo Ottoni. Para quem não sabe aqui, gente, é a capital das pedras preciosas. Você pode ir lá no Google e aí você pode estar pesquisando sobre a minha cidade natal, que vai aparecer lá, Teófilo Ottoni, Minas Gerais, capital das pedras preciosas. Aqui é um lugar assim, que tem muitas pedras preciosas. Eu deveria ser rica? Deveria, mas eu nunca acertei numa pedra, né, eu nem conheço, mas é assim mesmo. Então, como eu estava falando para vocês, eu estou bastante feliz. Há dois anos atrás eu vim aqui, né, que não dá para a gente vir sempre, mas eu quero assim, a partir do próximo ano, eu quero vir todo ano, porque às vezes é condição financeira mesmo, gente, porque é um lugar longe, são mil quilômetros, você, como se diz, você atravessa o estado de Minas, né, dentro dele você atravessa ele para poder estar aqui, porque é bem longe. Mas assim, é uma viagem tranquila, graças a Deus, fiz uma viagem muito tranquila e eu fiquei muito feliz, né, de poder estar aqui, né, com a minha família, porque a coisa melhor do mundo é você ter a sua família. Então, valorize a sua, porque quem não tem, sabe o valor que deve dar, porque sente, né, na alma, no coração, de não ter o afeto, de não ter a presença de um familiar, é muito ruim, né. Mas assim, eu espero que vocês estejam gostando, eu estou fazendo aí os vlogs para vocês, eu espero que estejam gostando. É tudo muito simples, gente, porque é a primeira vez que eu faço vlog na minha vida, eu nunca saí na rua falando, né, apesar que eu não tenho vergonha. Isso aí, eu nunca tive vergonha de multidão, essas coisas, né. Então, assim, às vezes é ruim para falar na rua por conta do barulho, às vezes tem músicas e a gente não pode deixar aparecer músicas, né, agora mesmo eu estou dentro do quarto aqui, né, fechado as portas, para que não possa haver barulhos para vocês. É ruim, né, gente, assistir um vídeo com barulho, é muito, eu acho horrível quando alguém posta um vídeo que está aquele barulhão de moto passando, barulho de pessoas conversando, barulho de construção, é horrível, a gente tem que estar cortando vídeo, aquela coisa toda, mas assim, eu procuro fazer o melhor, gente, para vocês. Eu tenho certeza que no próximo ano eu vou ter mais condições de comprar uma câmera melhor, de comprar um notebook para estar editando, porque infelizmente eu só edito no meu celular. Eu não tenho aquela condição ainda de estar tendo mais, assim, coisas modernas para estar fazendo para vocês e também aos poucos eu estou aprendendo, né, a mexer com essas coisas, mas assim, eu estou gostando bastante, eu estou amando o meu canal, graças a Deus, estamos aí na plataforma há três meses, graças a Deus e Deus tem me honrado, tem me abençoado e eu espero, né, estar agregando valores e coisas boas na vida de vocês. Gente, ignora o barulho porque minha irmã está com o pedreiro aqui na laje, mexendo, então vocês vão ouvir uns barulhinhos, assim, de vez em quando, por mais que a gente não queira ter barulho para não, não assim, incomodar os ouvidos de vocês, mas sempre tem aquele barulhinho, então vocês ignorem, prestem atenção no vídeo, por favor. E, ah, gente, eu peço vocês, por favor, vocês que são meus inscritos, que vocês vejam os vídeos para que eu possa ter visualizações, bastante visualizações, viu? Eu peço vocês que sempre, no início do vídeo, você que não é inscrito, você já se inscreva, já, né, se você gostar, depois que você ver o vídeo, você vai lá e dá o seu gostei, se você gostou, tá bom? Ou não, né, tanto faz, se você puder, você comenta, se você tiver amigos que se interessam por esse tipo de conteúdo, você possa estar compartilhando, falando, olha, inscreve no canal dia a dia, Romilda, para ajudar essa pessoa, que eu vou ficar muito feliz, tá bom, gente? Então, hoje eu apareci aqui só para dar as caras mesmo, dar uma satisfação para vocês, eu espero que vocês estejam gostando, coloquei, assim, o meu gorrinho de Mamãe Noel, aquele que eu sempre uso, coloquei essa blusinha vermelha, para estar combinando, né? E aí, vamos que vamos, né? E aí, me conta, gente, como está sendo para vocês a expectativa aí do Natal? Comente aqui, se você, né, está preparando aí a sua ceia com a sua família, porque aqui nós estamos, ó, a todo vapor, com muita felicidade e muita alegria. Gente, eu agradeço a todos de coração, desejo um Feliz Natal para todos, desde já, e que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, e agradeço a todos os meus inscritos, e vamos rumo aos 400 inscritos até o mês de janeiro, dezembro e janeiro, né? Rumo aos 400, e eu aguardo vocês, tá bom, gente? Beijo e fiquem com Deus!